Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lost Island e nós hoje vamos acabar os preparativos para podermos lutar com o vosso final quer dizer, acabar, se calhar não conseguimos acabar neste episódio mas os principais pelo menos vamos fazer primeiro, nós estamos aqui, mesmo no meio do mar, tenho estas ilhotas para aqui, eu vou vos mostrar onde é, tenho que pousar senão vou cair tenho umas ilhas aqui, mesmo a ver entre o deserto e a ilha principal que é mais ou menos aqui e supostamente aqui no meio da água tenho um barco e tenho um artefacto lá dentro e nós vamos buscar esse artefacto que é o único que nos falta e depois no resto deste episódio eu acho que vou tentar procurar um giga para matar porque eu preciso de um coração de giga e uma criatura que eu ainda não encontrei que foi um basilisk, eu preciso de matar dois basilisks portanto, neste episódio vamos ter que fazer bastantes coisas ainda e pessoal, não esqueçam, deixem um likezinho se estão a gostar desta saga Lost Island e sigam embora, eu trouxe o basilisk comigo o basilisk, o basilossauros eu consigo atirá-lo daqui yep, sim, peraí que eu tenho que meter a minha scuba gear vamos meter isto tudo, isto aqui não é preciso não preciso daquilo e isto, siga, onde é que nós estamos aliás, enquanto estamos aqui debaixo de água peraí não, já, faz-me muito feio eu não percebo isto, para que é que existe então, se não faz diferença nenhuma ora bem, enquanto estamos debaixo de água eu também vou tentar procurar uma criatura... está ali o barco é aquilo? está ali um barco? deve ser, supostamente há um barco aqui se eu estou a ver ali um barco, deve ser isto uma criatura que eu ainda não encontrei também e eu preciso de matar que são tu sós as lulas gigantes ora bem, está ali um moza olá moza tudo bem, nível 66, nada demais eu ainda não encontrei um e eu preciso matar dois também quer dizer, eu não sei quantos tentáculos eles dão, cada um mas eu vou precisar de dois se calhar só é preciso matar um, ainda não sei bem vamos matar estas canidárias por isso é que eu trouxe o basilossauros porque não somos afetados por isto nice, mano para andar no meio do oceano esta criatura é basicamente essencial é incrível mesmo tudo morto eu não sei se há coisas más aqui dentro deste barco será que eu tenho mesmo que entrar lá dentro para ir buscar o artefacto? é que isto não é cave, portanto deve ter os seus desafios uuuuuh, tem espaço aqui em baixo é que tem ele para dentro não consigo ver nada ok, eu quero primeiro não vamos arriscar, ok? vamos dar uma olhadela aqui à volta para ver se tem alguma coisa perigosa porque, exatamente, está ali um tusso garibales 60 vamos matar aquele gajo primeiro já que estás aqui podes ir já à vida não tem mais nada perigoso? acho que não espero que não a cena é isto acontece em algumas criaturas neste mapa e é um bocado estúpido e ele não se está a mexer porquê? porque não está a uma profundidade suficiente? provável e agora vai-me fugir só é isso? é essa cena que eu não percebo neste mapa eles metem as criaturas do mar a uma profundidade não suficiente porque os tussoas é mesmo só lá no fundo e os mousas também e basicamente eles estão aqui e não atacam porque estão a tentar ir para o fundo pá, se ele não se mexer muito eu consigo matá-lo aí, anda cá tá quieto uuuuuh tenho que andar aqui às voltas para conseguir acertar-lhe isto é um problema é que ele está sempre a fugir basicamente agora não luta morre tusso não me fujas anda aqui eu sei não é que eles são mais rápidos que eu isto vai ser uma complicação e o meu basilosauros não tenho aliás vou lhe meter pontos 23 23 1000 damage tudo em 1000 damage ok ah onde é que ele foi? está ali anda cá tusso quanto dano é que faço agora? pá, 385 Jesus ainda bem que meti estes níveis ah não me fujas anda aqui à minha beira a cena é que eles também têm boa vida ah ok fui atingido por isto já não lhe estou a acertar ele já fugiu tu sou tenho que esperar agora a sério eu odeio esta cena estou a levar dano de quem? quem é que me está a atacar? ninguém acho eu ah ele está aqui olá morreu espera eu não recebi eu não recebi as cenas eu tenho que ir buscar um saco eu não queria ter que sair aqui no meio do mar porque eu não me sei o que é que está aqui à minha volta preciso é que esta nuvem preta saia daqui oh faz favor ah então não há saco nenhum? os todos são os nondros quer dizer que espera aí não é só os alfas que não os alfas é um olho este devia de ser o os tentáculos então não há tentáculos eu não quero estar-me a meter aqui a procurar um tentáculo aqui no chão pá está ali ok está aqui está aqui o saco mas eu tenho aqueles gays aqui para pá vamos fazer isto rápido ah rápido 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 onde é que está? onde é que está? onde é que está? vazia-la sós estás em cima disto? estás em cima do saco? epa eu agora não me beijo não é que estão as cenas vou olhar para debaixo do mapa está ali ok vamos matar este angler quer dizer ele já fugiu? angler? não? não está aqui? pronto não interessa vamos o saco está mesmo aqui ao lado saco 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 aqui pega 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 ok isto pronto já não preciso mais de tuços nice hahaha ok já tenho tentáculos suficientes ainda bem que viemos aqui assim já tenho isto tratado agora vamos com o artefacto também me parecia que devia estar a olhar assim à volta porque podia ter uma criatura qualquer que eu precisasse matar ainda bem ora bem onde é que está o artefacto dentro deste barco gigante? barco gigante não é um barco normal mas tipo hum será que eu consigo meter o vazio ao sol tipo lá dentro? vazio tu entras aqui? não não entra eu vou ter que ir mesmo sozinho lá para deles vou matar estes anglers primeiro já estão aqui já estão a meter nois é que eles atacam e depois fogem é mesmo mais chato mesmo oh morre ok aquele ao menos está morto aquele não morreu é que eles vão voltar eu tenho quase certeza yep aquele já está a voltar mano estes gays são tão chatos é que eles atacam e depois fogem e este a menos que ele seja de nível alto já vai morrer não não vai morrer mano vou ter que ir mesmo aí anda cá meu morre 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 com as armas não quer que me está atacando ai não mano eu não comparei não 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 tenho os peixinhos aqui morram 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 mano como andei uma assim à tolo e já ia ok eu tenho o crossbow comigo tenho algumas setas sabe que eu consigo entrar agora? acho que sim é capaz tem alguma coisa que me bata cá aqui dentro se tem aqueles peixinhos que dão torpor estou deixado não há hipótese vou morrer ah peraí 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 eu não ah pá não trouxe o o Baryonyx que se não se calhar consegui andar aqui dentro ah alguma cena onde é que está o artefacto? é mais lá para baixo eu não quero arriscar eu gostava de ficar à beira do Basilosaurus sei vou tentar enfiar o Basilosaurus na parte de baixo do barco e se calhar é assim ou se calhar é ali em cima parece um sítio mais próprio para um artefacto Basil tu saias daqui? já será que é aqui em cima? olá está alguma coisa aqui? eu não consigo ver nada mano está bem escuro olá não? mano vou ter que andar aqui à procura dele agora ah ah no onde é que está o artefacto? onde é que está o raio do artefacto? pá olá é que eu estou aqui dentro eu não para além de não ver grande coisa eu nem sei se tem coisas que me vão atacar esse é que é o maior problema onde é que isto vai aí? espera eu estou a ouvir o artefacto eu não vejo nada mas eu estou a ouvi-lo está ali está daquele lado tem que deixar mais? olá olá oh mano eu odeio estas aberturas assim espera aí como é que eu vou? mais? quanto é que eu tenho que descer? ui eu consigo ouvir o artefacto tem que ser na parte de cima vai ser lá em cima de certeza ah como é que se sobe daqui? eu vou por fora vou arriscar siga 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 vamos para aqui aqui? olá aqui já não ouço alguma coisa para aqui? se eu for atacado eu morro não é? pode? o que é que tem aqui embaixo? está ali está ali? como é que eu vou? como é que eu vou ali? por fora? espera aí isto está para partir? isto está para partir mano oh e descobri espera aí eu se calhar vou partir isto e vou fugir é uma tábua de cada vez ok ok nada aqui? nice! oh estava aqui escondido pronto todos os artefactos do mapa finalmente temos todos siga embora vazele aos soros anda cá antes que eu seja atacado por alguma coisa e agora havia tipo um mousa mesmo a vir na minha direcção foge siga pronto temos todos os artefactos do mapa finalmente hahaha temos os 11 artefactos agora eu já tenho os artefactos para lutar com o boss já matamos o tusso portanto também já tenho isso ainda vou ter que farmar algumas coisas mas depois farm são coisas fáceis tipo matar algumas megalaneas e coisas do género mas agora eu preciso ir matar um giga ok eu vou ter que eu fiz um monte de balas de shotgun provavelmente vou também usar o o gato a jato tentar congelá-lo e fazer-lhe algum dano mas basicamente vai ser shotgun para cima dele até ele morrer e depois disso é bom andar a tratar do exército que é para podermos lutar contra o boss aliás se calhar neste episódio ainda vou domar um e o tiranos porque eu estive a pensar se calhar é melhor levar um e o tiranos para a boss fight para ele dar buff aliás anda cá vamos procurar um giga eu lembro que nós vimos um giga num episódio olha recebi uma cena espera aí então ai ok 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 tenho que pôr aqui a mostrar ok exatamente olha o resto do episódio vamos andar assim agora deixa-me equipar aqui as minhas coisas que é para eu poder andar decentemente e está tudo e agora vamos procurar um giga nós há uns episódios atrás encontramos um só que ele era de nível 108 e não me apetece estar a tentar matar um giga de nível 108 por isso eu vou procurar um de nível mais alto siga embora está ali um giga oh nível 10 nível 30 nós provavelmente conseguimos matar aquele giga eu acho que sim nível 30 conseguimos é uma questão de se tenho balas suficientes e isso vai demorar muito ou pouco tempo eu vou tentar primeiro fazer-lhe dano aqui com o gato a jato se calhar não é boa ideia porque se ele me acerta já fui eu tenho que chegar demasiado perto para lhe fazer dano ah melhor não ok vamos vamos ter que usar shotgun vai ter que ser vai ter que ser de shotgun e long neck porque senão eu tenho aliás se ele chegar demasiado perto se ele não conseguir subir para aqui eu consigo descer e começar a lhe fazer dano fazer dano com o gato a jato anda para aqui anda aqui à minha beira gato a jato vamos aqui abaixo não 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 cais mesmo lá abaixo completamente aqui não aqui também não vai dar ele está ali a matar aquele gajo agora que chato anda cá eu preciso que não tenha criaturas à volta dele aliás eu podia usar a estratégia de de o pôr espera aí exatamente de o afogar basicamente eu acho que isso ainda funciona manda-lhe para a água e ele depois afoga sozinho anda cá anda atrás de mim anda vamos afogar um giga eu já não faço isso ao tempo jesus preciso matar este gajo que é para ele não atacar ele está a atacar outra coisa exatamente anda cá que eu preciso que tu vás ali para a água vais dar um mergulho anda cá não não aquele cemo no meio das árvores morram todos giga giga não para de ir atrás destes gajos morre anda exata não quer dizer vai só comer aquilo agora vem anda cá para baixo e eu acho que ele está a vir não não giga agora vamos ali vamos ali dar um mergulho anda cá anda aqui eu só preciso que seja fundo o suficiente para ele não não tu vens para a água anda cá giga anda cá exato podes me dar um hit se quiseres estás à vontade e agora vens para a água ele está atacando uma tartaruga anda aqui anda aqui anda aqui a minha beira mano deixa de ser chato giga 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 pronto ele está congelado quando descongelava vai vir outra vez atrás de mim anda cá exatamente anda aqui atrás de mim dá-me um hit só para continuar atrás de mim exato anda cá não não anda aqui oh mano já me estás a meter nervos eu vou te matar essa anda anda atrás de mim para de matar as gaibotas também não gosto delas mas olha anda cá anda aqui ataca-me exatamente continua atrás de mim ataca-me outra vez exatamente não dá mano eles fogem não 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 anda para a água tu já estavas a nadar anda cá oh cai esparta os gigas aqui ele tem que andar muito menos até ter uma boa profundidade depois ainda não sei se ele consegue voltar a subir para aqui a nadar humm se calhar isso já vai funcionar Giga anda aqui atrás de mim anda cá pá anda aqui 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 Giga ok eu acho que ele já está a vir não não está vai vir agora anda cá Giga anda aqui atrás de mim siga ataca-me uma vez que é para teres a certeza exatamente e agora vens para aqui anda cá anda cá cá cai exatamente caiu ok se ele nadar mais um bocado em frente ele continua a nadar em frente oh acho que este sítio funcionou ok eu não sei se ele consegue voltar anda cá anda para aqui espera ele já está ele está debaixo de água mas ele está a se mexer para de mexer Giga não 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 vens para este lado para aqui para aqui tu ainda não sabes anda cá para aqui sempre para aqui espera se eu fizer isto ele vem atrás de mim na mesma oh porque é que eu não pensei nisto mais cheio eu só preciso estar no ar na cama na cama não precisa estar aí oh isto funciona Giga meu rapaz meu amigo pronto já estás debaixo de água quase siga pronto só tens de ficar aí agora e eu vou sair e quando voltar espero bem que estejas afogado está bem só uma coisa vou te dizer mas eu já me tinha esquecido de ter os olhos os orelhinhos pronto o Giga já está no mar aqui eu acho que ele agora não se mexe mais depois eu se calhar ainda consigo puxá-lo mais para debaixo de água morre 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 ok eu acho que já posso simplesmente ir embora agora ele já não já não consegue voltar acho eu se conseguir temos outro problema Giga fica aí não venhas atrás de mim fica aí fica aí não fica eu acho que ele vai ficar lá acho eu eu não sei onde é que ele está a tentar ir agora será que eu tenho que levar ele mais para lá agora vou tentar usar o managar mas já que ele está ali ok ok ele já está a voltar já está quase cá em cima outra vez não Giga anda atrás de mim afoga-te rapaz deixa-te afogar não opa vou ter que levá-lo outra vez chato não 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 ele atacou ok 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 vamos morrer não não mano morremos para o Giga porquê que ele do nada ficou tão rápido ok eu tenho que ir buscar as minhas coisas já vamos para o carvão 4 agora a sério ora muito bem onde é que estão as minhas coisas e onde é que está o Giga eu morri ali ok o Giga ainda está lá ele está a atacar o carvão não 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 o carvão anda cá anda cá anda cá o carvão está vivo afinal ainda estamos no carvão 3 anda cá exatamente agora eu preciso de conseguir ir buscar as minhas coisas muito rapidamente isto deve ser um problema mas o Giga que vai atacar o Giga vai atacar cenas agora está na água agora que eu não queria que ele estivesse na água o gajo está na água Jesus ele trouxe outro sino portanto espera aí espera aí cá está ele anda cá anda cá não 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 onde é que está a coisa anda aqui a minha beira tu carvão anda cá mano carvão para de me fugir meu ok já está agora preciso de me oh não 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 ok o Giga já está aqui eu tenho que conseguir ir buscar eu consigo sair aqui ia 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 não não aterres meu mel tu as vezes também és pior que sei lá o que pá olha lá o Giga já está aqui em cima aquele sino vai-me seguir ele está atacar outra coisa qualquer ok vamos buscar aqui as minhas coisas muito rápido siga aqui ok tenho tudo tenho tudo tenho tudo siga siga pegar neste sino mano achei que não ia morrer para oh ai peraí deixa-me ir lá acima não 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 deixa-me siga oh carvão siga está lá acima eu não consigo pegar nele pronto pego depois anda cá nós vamos ter que conseguir matar aquele gajo ok ele já me matou agora fiquei jateado ele vai ter que morrer é tão simples quanto isso eu não tenho eu não vou meter um scuba tank vai assim ora bem Giga eu desta vez vou-te conseguir afogar pá tu não tens hipótese Giga anda atrás de mim anda cá atrás de mim desta vez tu não tens qualquer hipótese pá anda cá anda aqui agora já sei como te levar para a água eu vou-te levar até lá atrás todo não tens como vir embora depois anda cá anda atrás de mim exatamente só tens que vir passar ali para aquele lado e estamos bem anda cá e eu não posso baixar demasiado porque senão morro outra vez hahaha Giga siga atrás de mim mano assim é muito mais fácil eu ainda me esqueço das aplicações que o sino tem é incrível este gajo anda cá Giga não vais fugir nada anda cá eu sei que tu queres ver atrás de mim mesmo cena que o carvão 3 tem tantos pontos em energia que ele primeiro que se canse não é hipótese eu vou botar aqui no ar uma eternidade e ele não fica sem energia Giga não te quero matar com balas pá já te dei tantos tiros daqui a pouco tu morres para as balas já estás com sonho eu só tenho que ter em atenção não descer muito que é para ele não conseguir chegar exatamente se continuares atrás de mim estamos bem Giga somos amigos se começares a ir embora somos amigos tu mataste-me portanto já nos somos amigos ah não 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 anda atrás de mim atrás de mim anda aqui eu vou literalmente vou matá-lo com as armas antes de eu afogar o trabalho todo que eu estou a ter a tentar afogar esta Giga e ele vai morrer antes de se afogar anda cá mano é gozo eu ando aqui há tanto tempo a tentar afogá-lo e ele já está cheio de sangue só de eu disparar com a shotgun nunca podia ter feito isto desde o inicio eu era só para a cena de afogar o Giga como assim anda cá não ele vai morrer para a shotgun não te importa é que nem está com a cabeça é que nem está com a cabeça é sério eu estive aqui tanto tempo para ele morrer para a shotgun Giga estás fixe meu tu não parece estar bem eu acho que deve estar um bocado aleijado dá-me aí o coração exatamente pronto eu queria afogar um Giga não não afoguei ok ao menos este assunto já está tratado já matamos um Giga já temos o coração agora para acabar o episódio eu ainda vou tomar um Yotiranos que é para poder usar mas isso vai ser rápido eu uso a Netgun que acho que funciona neles dou-lhe Knock sequer não não dá para levá-lo com o Quetzel será que dá para prender uma criatura com a Netgun e depois pegar na criatura hum vamos descobrir vamos descobrir primeiro tem que encontrar um Yotiranos eu não sei porque é que estou a boar com o Sinomacrops mas eu vou com o Gata Jato 156 não era um nível mau eu não estou a encontrar muitos Yotiranos por acaso aliás não estou a encontrar e chego aqui e tem logo dois espetáculo nível Acast 18 também não é grande coisa quer dizer 156 não é um nível muito fraco para ser honesto mas se calhar eu arranjava melhor não há mais Yotiranos eu já andei aqui de uma ponta à outra e foram os únicos os dois únicos Yotiranos que ouvi até agora opa se não houver mais também aquele 156 não é muito mau há mais algum Yotiranos para aqui eu lembro de ter visto alguns ali há uns tempos atrás vamos lá ver se tem algum era eu estou a ouvir um Yotiranos Yotiranos onde é que estás eu vou ver aqui um onde é que ele está está aqui estou a ver o brilho ok está ali um Yotiranos está a atacar o quê? nem sei isto é um carne onde é que está o Yotirano? 174 exatamente é exatamente isto que eu preciso e é isto que eu vou domar eu enquanto vinha para cá passei pela base e fui buscar o Quetzel porque eu quero mesmo experimentar se consigo pegar uma criatura que esteja presa com um manete o que era altamente quando assim prendia-o e levava-o para um sítio muito mais seguro que aqui vou matar aquele Carno e este cairzinho aqui morre se faz favor ele tem boa vida este Carno também pode morrer morre ok era 114 mesmo assim morreu no Stunt tu também ok antes que ele dê Fear Roar que é do outro era só um Carno? parecia que tinha dois ok vamos prendê-lo com uma Netgun e depois vou pegar no Quetzel e ver se consigo pegar nele ora bem ele continua a vir atrás de mim até aqui e ele está aqui perto vou tentar pegar nele e deixo o managar-me ali olha o Yotiranos olá tudo bem? preso ok ele nem reagiu preciso do Quetzel exato Quetzel consegues pegar num gajo que está preso com uma Netgun? eu nem sei se eles conseguem pegar neste gajo na verdade não realmente eu estou a tentar pegar nele e nem sei se ele pega num Yotiranos mas eu acho que sim ok se consegue não dá para pegar em criaturas presas com uma Netgun ok está esclarecido agora tenho é que lhe dar knock aqui com a minha long neck brutal trouxe mais Nets para a Netgun caso ele se ponha a pé se não se puser a pé pá está tratado fica aqui eu acho que nada o vai atacar muito sinceramente acho que aquela arzina o vai atacar só vai ali buscar aquela cena se ela chegar para aqui a dar-lhe um tiro com a Shotgun e está tratado eu vou tentar usar o máximo de artes possíveis nele até ele se levantar exato porque eu tenho que conseguir ver ele a levar knock ok ok tenho que conseguir vê-lo a levar knock porque senão eu não sei se ele estiver preso no chão basicamente ele já está no chão de qualquer das formas e o tiranos mano adoro as coisas dele está tudo bem com o senhor ele nem sequer está a fugir portanto ainda deve demorar um bocado não Arji sai daqui não me venhas atacar eu tenho que recarregar a Shotgun para o caso ele consegue chegar cá acima? eu acho que ele consegue chegar cá acima não Arji ah mano Arji deixa de ser chata vais te dar um tiro agora estás a ver? no que é que te metes e pois pronto está tratado Arji está morto quando ele começar a fugir eu vou prendê-lo outra vez com uma nete e depois meto-me simplesmente à beira dele porque ele leva knock quase logo a seguir não trouxe foi muttons esqueci-me mas também se calhar encontro uma hobbies por aí vais lá knock não espera ele já está a fugir é isso? tem carnos ali em baixo não queria nada que os carnos se metessem nisto e acertei-lhe outro eu vou prendê-lo com uma nete gun outra vez com uma nete gun com uma nete eu acho que ele já está mesmo só a fugir e eu vou prendê-lo outra vez para aí tens de parar quieto um bocado não 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 para quieto não 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 porque é que isto acontece? os sinos tipo param de planar e caem só diretamente eu acho que não é por falta de velocidade porque ele está aí bem e depois simplesmente cai vamos ver porque é que desceu tanto? peraí peraí não falhei 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 agora acertei-lhe ok preciso matar o carno carno não venhas para a beira dele não 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 que eu preciso de atires preciso matar-te num instante ok as coisas deste carno eram brutais ah eu acho que tenho darts suficientes vamos ser sinceros a long neck que eu tenho é brutal ah no pé acerto acerto vai ser basicamente isto que vou fazer agora é dar-lhe aqui com darts nos dedos do pé depois ok está inconsciente eu não sei se lhe acertei uma vez ah peraí eu acho que estava a ver certo já 100% agora vou deixar ele ficar com fome e vou procurar uma ovis caso não encontre pá vou à base vou buscar mutton gato ou jato ainda estás em cima aquele gajo que ali nada o vai atacar acho eu e já temos um iotiranos haha nice vamos buscar mutton siga ora bem já está domado pá isto demorou mesmo muito tempo a domar eu achava que os iotiranos demoravam menos tempo a ser domados não tipo aqui vai de tempo à espera deixa-me ver os stats dele se calhar tem status fixe 44 pontos em energia é exatamente isso que eu preciso é só preciso pontos em energia e ao ter assim os stats já incrível é que agora vou usar spainers para lhe subir níveis um monte de níveis em energia para ele poder estar sempre a dar buff durante a fight e basicamente vai ser estes os iotiranos que vamos levar eu quero agora ir para a base e pôr tudo em ordem porque agora temos os 11 artefactos eu ainda vou ter que formar umas coisitas mas em princípio temos tudo a base é para aqui ora muito bem o último pedestal aqui mais ou menos e último artefacto haha temos todos 11 artefactos deste mapa já os temos todos já podemos lutar com o boss e agora temos o nosso iotiranos deixa-me lançá-lo aqui para fora cá está ele aliás vou lançá-lo ali porque eu vou precisar de subir níveis e vou usar aqui os hobbits mas eu depois subo também e o tiranos anda aqui cá está ele e agora tenho que começar a fazer breathing do exército o que vai ser num instante eu tenho aqui um monte de ovos eu nem sei quantos ovos tem aqui já não me lembro de 84 aquilo também já deve estar cheio o que é que eles estão sempre a fazer ovos pessoal vamos deixar o episódio por aqui espero que tenham gostado se gostaram não se esqueçam deixem um like aqui no vídeo para ajudar nos vídeos se querem ver mais vídeos de Ark não se esqueçam de subscrever e nos vemos no próximo episódio tchau 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 tchau